o avô você perguntou da onde eles são são da onde são carlos são carlos você falou para ele que até benção do Papa se recebeu falou fala para ele lá fala para ele mesmo recebeu benção do Papa que legal eu vou pegar lá para o senhor senta aí ele fica todo todo parceiro quando eu falar da benção dele essa benção veio do Vaticano através de um padre que acompanha o Papa Francisco olha lá vô mostra para eles aí vô esse aqui veio só isso é um papel né e aí então depois depois é um quadro mas veja aí galera nossa que lindo hein vô nossa parabéns o senhor é um homem agora sua família abençoado olha até o Papa até o Papa hein até o Papa Francisco olha é parabéns hein parabéns olha que coisa linda meus parabéns o senhor merece essa benção viu merece mesmo você traz muita alegria para muitas famílias é parabéns que coisa linda é a sua alegria é a alegria de muita gente viu vô pode ter certeza pode ter certeza a alegria é a alegria é a alegria é a alegria de muita gente é muita gente fica contente e alegre de acompanhar o senhor e a sua família é legal aí ó a alegria